Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essas capinhas aqui, gente. Bem facinho, rapidinho de fazer, olha só. E essas estampas vão junto no PDF para você estar fazendo a sublimação da camisa para o teu pet usar homenageando o papai. Olha só que lindo, né? Então, gente, vamos lá fazer a nossa peça. É rapidinho, é do estoque. Vamos lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora então, gente, fazer a nossa basiquinha dia dos pais. Dia dos pais, mas você pode fazer dia das mães também, né? Dia dos pais porque a gente fez as estampas para os pais, né? Como o dia dos pais está aí. Então, vocês podem estar fazendo, né? Então, esse molde aqui, o que você vai precisar? Dos moldes e dois velhos, tá? Dois velhos e dos nossos moldes aqui. Bem básico, tá? É uma peça que foi pedida pela nossa querida Kelly. Ela faz parte do grupo de clientes, né? Ela é cliente lá do nosso site, da Animania Pet Molde. E ela também é aluna, né? Dos nossos cursos, né? Então, ela mandou esse WhatsApp pra gente aqui, essa mensagem pedindo pra gente fazer essa peça aí. E a gente não gosta muito de tá fazendo coisas muito básicas. Então, a gente colocou essas estampas pra vocês, né? Essas estampinhas do dia dos pais, já pra unir o útil ao agradável, né? Então, vai essa e mais uma, tá? Pra vocês. Tem essa aqui e tem a outra que vocês viram aí no começo do vídeo, tá bom? É uma peça bem rapidinha de fazer, tá? Dois toques. Então, bora lá. O que a gente vai fazer, tá? Aqui, o tecido que eu tô usando é suede, tá? Suede, esses fininhos. Então, esse é o tecido que eu tô usando, tá? O suede, ele vai muito bem a sublimação, tá? Então, as duas estampas, os dois PDFs, vai pra vocês, tá? Tem essa estampinha aqui e mais outra, tá bom? Então, pra vocês imprimir em tinta sublimática, tá, gente? Não vão imprimir na impressão normal e daí acham que não deu certo. Não vai dar certo. Tem vídeo aí no canal que eu ensino, né? Como sublimar, explico sobre a tinta, sobre o papel, tá? Então, assista aí, tá? Você tem que ter a tinta sublimática. A tua impressora tem que ser preparada para imprimir a sublimação, tá bom? Aí, depois, você aplica na tua peça, tá bom, gente? Caso você não tenha, você pode ir até nas gráficas aí e pedir. Eu quero que imprima o PDF de desenho com a tinta sublimática. Pra mim, tá sublimando na minha peça. Ele já tá até espelhado. É só você sublimar e aplicar na peça, tá bom? Então, bora lá. É rapidinho. Aqui, você vai passar uma costura, tá? O tecido que eu tô usando é suede, tá? Mas você pode tá fazendo com malha, pode tá fazendo com tricoline, pode tá fazendo com outro tecido, né? Com malha, você não vai... Com malha 100% algodão, você não vai conseguir sublimar, né? Tricoline também não. Então, tem outros tecidos aí que você pode tá usando pra sublimar. Aqui a gente fez pique, a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Só deixar aqui em cima, ó, sem costurar, pra gente virar a peça. Tricoline também, ó, sem costura aqui. A gente vai virar a peça aqui, tá? Se for a RN, né? A peça menor. Aí, você deixa aqui do lado pra você virar, né? Pra deixar um buraco maior pra você tá conseguindo virar. Porque se for a RN, a peça menor, aqui pelo buraco aqui, você vai ter mais trabalho pra virar. Se conseguir, é melhor ainda, o acabamento fica melhor, né? Mas, se você não conseguir, deixa uma parte aqui, outro lado, pra você tá virando. Depois, você fecha. Quando for despontar a peça. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossas... A nossa frente aqui, né? Duas vezes tá dobrado, você vai cortar esse aqui e esse aqui também, tá? Duas vezes dobrado cada molde desses, tá? Acho que eu esqueci de falar pra vocês, né? Ó, duas vezes dobrado, duas vezes dobrado, tá? Aqui, a gente vai passar uma costura aqui no decote. E fazer pique também. A gente vai virar. A gente quer que ele fique aqui. Olha aqui, a gente quer que fique assim. Então, a gente vai pegar aqui a nossa frente. Essa costura aqui, a gente vai colocar junto com essa costura aqui, tá? Ó, e passar uma costura aqui embutindo. Que sobre sempre um pouquinho aqui, tá? Pra depois a gente tá fechando a nossa frente, tá? Uma parte a gente já embutiu, que é essa aqui. Agora, a gente vai embutir a outra, que é essa aqui. Costura aqui. E aqui, a gente vai, ó, passar uma costura aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui tudo pra dentro aqui, na nossa frente, tá? E vai pregar, tá? Passar uma costura aqui, tá? Por tudo. Só deixar aqui um buraco, que a gente tá virando a nossa peça, tá? E aqui, as nossas costas, a gente vai colocar aqui pra dentro, tá? Cuidando pra não costurar junto, né? Bora lá. Vamos lá. A mesma coisa aqui. Desse outro lado aqui. Setinha aqui. E aqui. A gente vai passar uma costura por tudo até aqui em cima, tá? Tá? A gente vai commissionar. A gente vai passar aqui pra dentro. Tchau. 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 E aqui a gente vai fazer pique. E agora, vamos virar a nossa peça. Você pode tá fazendo sem as estampas, tá, gente? Pode tá fazendo com outro tecido, caneirinho, colocar fogo quentinho. Pode tá fazendo com outro tecido, tecido de inverno, tecido é uma peça que você pode fazer tanto pro inverno quanto pro verão, tá? E é uma peça que você pode fazer com tecido barato também, pra vender em quantidade para pet shop, né? Você pode fazer com tecido bem em conta, né? Pra fazer, pra vender pet shop. Olha só. Agora, vamos respontar a peça toda, tá? Vamos começar pelo pescoço aqui. Aqui. Pescoço pré-espontado. Aqui, vamos dobrar. Aqui, essa parte que a gente deixou aqui, esse buraco pra virar a peça, a gente vai dobrar pra dentro. E vamos fechar o buraco já aqui apontando a nossa peça toda, tá? 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 Vamos lá. 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 Tem a medida do velcro na peça, não do molde, tá? Deixa aqui um centímetro, que foi da costura, e já tem a medida do velcro aqui, tá? Vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos colocar o velcro aqui, tá? Agora, a gente vai colocar o velcro desse lado aqui. E aí, vamos lá. E ficou assim, ó. E ficou assim a nossa peça, gente, olha só. Olha só, olha só, que lindinho que ficou. E aí, ó, facinho de fazer. E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? E aí, ó, ó, tá? E aí, ó, 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 que a gente vai vender, ó, ó, né? E eu, ó, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó... Beijos, fiquem com Deus, tchau